As principais tendências da música eletrônica. No portal automotivo mais top do Brasil. Programa Balada Acre. Programa Balada Acre. Balada Acre. Se é novidade, a gente toca. Apresentação, DJ Banco Original. E mais DJs convidados. Todo sábado tem programa Balada Acre. O maior portal da música eletrônica. Acesse www.baladaacre.net O maior portal da música eletrônica no Acre. www.baladaacre.net DJ Bruno Original A novidade acontece aqui. Ela começa e termina aqui, irmão. To make you, make you I wanna know Am I really feeling something Cause I'm wondering if it's nothing at all Can't let it go But they think that I've been running After something that's been here all along There is something about your eyes That I know That I love Find a way Find a way just to make her mine And I know I'm gonna I'm gonna Pay a price She'll love you Dancing for your life She'll make you A slave all through the night She'll love you Dancing for your life She'll make you A slave all through the night She'll love you Dancing for your life She'll make you Todo sábado Tem programa Balada Acre But I feel my heart is melting If she felt it I hope she won't let me go I should've known By the way that she was dancing All around me Like she's done this before There is something about her eyes That I know That I love Find a way just to make her mine And I know I'm gonna I'm gonna Pay a price She'll love you Dancing for your life She'll make you A slave all through the night She'll love you Dancing for your life She'll make you A slave all through the night She'll love you Dancing for your life She'll make you A slave all through the night She'll love you Dancing for your life Could it be the music? Could it be the night? Programa Balada Acre Número 2 A novidade de comércio termina aqui, irmão Realização Figueiroa Xavier O maior portal da música eletrônica O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net D.J. Bruno Original 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 O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net D.J. Bruno Original 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 D.J. Bruno O maior portal da música eletrônica no Acre, www.baladaacre.net DJ Bruno Original, aqui se faz o sucesso Os outros acompanham Álmodom, nálad jár a képzeletben szárnyalok Hozzád húz a szívem, értsd megváltozom Nélkület már nincsen érek Megtépett lelkemben egy érzést most csak tárvá O program a mais top da internet, Brasil Bala da Acre.net DJ Bruno Original O program a mais top da internet, Brasil E aí A fila do contor, se não se ferram A jovem do lixo, onde é o fogo mais Te amo, nil a missão e bebe Te amo, nil a missão e bebe O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net Ao vivo de verdade, irmão! Alegria! 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 Programa Balada Acre Daqui um pouquinho, direto de Rondônia Tem DJ, Marcia Lemes E o mundo pede mais alegria, moçada O mundo pede mais paz E o programa Balada Acre Todo fim de semana tem novidades pra você Alegria! O coração pode ter felicidade Programa de número dois Tchau! Jornal da Manhã 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 Eu sou da vida e vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Da cidade de Rolim Moura. DJ Marcial Lemos. Ele que toca eletro e eletrodance. Depois dessa vai estar com você ao vivo. No programa de número 2, Balada Acre. No finalzinho, vou falar os alôs, rapaziada esperta aí, beleza? Programa Balada Acre de número 2. I'm laying down on the floor I can't believe I'm alone Begging you on my knees Please come back, come to me I feel the beat of your heart Don't stay away, be a part I feel the words of your touch Oh, I need you so much DJ Bruno Original Oh, my love, oh, my love Oh, my love is on fire Like the sun, like the sun Like the rain down on me You can feel, you can feel You can feel my desire Let your dreams, let your heart Let your mind run for me Oh, my love, oh, my love Oh, my love is on fire Like the sun, like the sun Like the rain down on me You can feel, you can feel, you can feel my desire Let your dreams, let your heart, let your mind run for me I want to feel you now I'm laying down on the floor I can't believe I'm alone I'm begging you on my knees Please come back, come to me I feel a bit of your heart You stay away, be apart I feel the warmth of your touch Oh, I need you so much Vamos lá DJ agora com você irmão A partir de agora tem DJ Marcel Lemos Se é novidade, a gente toca A apresentação DJ Branco Original E mais DJs Convidados O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net Beijo em Maciel Lemos Maciel Lemos Esta é mais uma produção com a marca e o selo de qualidade Do DJ que é uma porrada E aí E aí E aí Música Programa Balada Acre Balada Acre Se é novidade A gente toca Música 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 Todo sábado tem o programa Balanacre, o maior portal da música eletrônica. Música 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 O maior portal da música eletrônica no Acre. www.baladaacrismo.com.br ponto net Programa Balada Acre Desde Maciel Lemos Maciel Lemos Essa é o quão Como é? Não, não, não Não, 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 não DJ Maciel Lemus No volume certo Na medida exata Não, 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 não Não, 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 não Programa Balada Acre No volume certo No volume certo Não, 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 não Todo sábado tem o programa Balada Acre O maior portal da música e o maior portal da música eletrônica Não, 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 não Não, 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 não... Eu sempre lembro da sua vida em Hávai, em Lohan Nui Loha Eu sempre lembro da sua vida em Hávai, em Lohan Nui Loha DJ Maciel Lenos é uma porrada Boi Beijo em Maciel Lenos, Maciel Lenos O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net Boi 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 Não se esqueça agora, isso só começa, não ve a cabeça, dança cururo A mão na mão, a cintura só, a meia volta, dança cururo Não se esqueça agora, isso só começa, não ve a cabeça, dança cururo Não se esqueça de uma loucura, não se esqueça de um lado Que vai ficar esperado, quero que deixe o futuro Não se esqueça de uma loucura, não se esqueça de um lado Que vai ficar esperado, oi, 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 oi É pra te dar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja amor, eu não vou e assim balançar Tudo, oi, 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 oi Cintura só, a meia volta Todo sábado tem o programa Balada Acre O maior portal da música eletrônica Dança cururo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Dança cururo Não se esqueça agora, isso só começa, com a cabeça Dança cururo Tempo de tomar a bolsa do mar que se mete por minha pena E o caliente do sol que se mete e não se deixa aqui caminar Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua camina E esse fogo que quema por dentro e neto também te friará Com a mão arriba, cintura sola, da media volta Dança cururo Não se esqueça agora, isso só começa Dança cururo Dança cururo La mano arriba, cintura sola, da media volta Dança cururo Não se esqueça agora, isso só começa Dança cururo Oi, 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 oi É pra que irá, futuro, vamos transar Futuro, oi, 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 oi DJ Maciel Lemos No volume certo Na medida saca Futuro, oi, 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 oi O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net DJ Bruno Original Vai começar Brasil Programa Balada Acre Mais uma vez com você DJ Bruno Original Programa de número dois Todo sábado tem um DJ convidado E hoje tem DJ Marcial Lemos Ele que vem da cidade de Rolim de Moura, Rondônia Daqui um pouquinho tem DJ Marcial Lemos Pra começar bem o programa de número dois Galera As novidades que prometem balançar você Regula aí Brasil Programa Balada Marcial Lemos 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 A desperta é Balada Acre. A desperta é Balada Acre. Todo sábado tem o programa Balada Acre, o maior portal da música eletrônica. I just wanna love you, I just wanna take you all around the world, all around the world. I just wanna love you, I just wanna take you all around the world, all around the world. DJ Maciel Lemus É uma porrada Contato 6984190709 O maior portal da música Eletrônica no Acre www.baladaacre.net DJ Maciel Lemus Maciel Lemus Programa Balada Acre Eletrônica no Acre Eletrônica no Acre Cause you are in my soul, in my soul, in my soul I'll never make you cry, make you cry, make you cry You give me sunrise with your smile I'll never be alone Give me all your love, 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 love And I'll give you mine, oh I Keep me all your love, 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 love And I'll give you mine, oh I Keep me all your love, 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 love And I'll give you mine, oh I Keep me all your love, 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 love And I'll give you mine, oh I I'll never be alone Todo sábado tem o programa Balada Acre, o maior portal da música eletrônica. Beijo em Maciel Lemos. Maciel Lemos. O maior portal da música eletrônica no Acre. www.baladaacre.net Esta é mais uma produção com a marca e o selo de qualidade do DJ que é uma porrada. O maior portal da música eletrônica no Acre, o maior portal da música eletrônica no Acre. O maior portal da música eletrônica no Acre, o maior portal da música eletrônica no Acre. Todo sábado tem o programa Balada Acre, o maior portal da música eletrônica. O maior portal da música eletrônica no Acre, 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 o maior Beijo em Maciel Programa Balada Acre Oh, reach for the sky Oh, it's time to fly away Oh, reach for the sky Oh, it's time to fly away Oh, reach for the sky Oh, it's time to fly away 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 O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net Booty for me Rock the boat, call me stupid But get down on your knees Come with me Wanna see your booty Just hit me Wanna see your asses Come with me Wanna see your booty Beijo em Maciel Lens Maciel Lens Put your ass in the air Put your ass up in the air Programa Balada Acre Programa Balada Acre Programa Balada Acre Programa Balada Acre Tchau O maior portal da música eletrônica no Acre www.baladaacre.net 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 DJ Maciel Lemos No volume certo Na medida exata DJ Maciel Lemos É uma porrada Contato 6984190709 Shut your mouth and close the door I wanna Watch you while you take it off O maior portal Da música eletrônica No Acre www.baladaacre.net E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Todo sábado tem o programa Balada Acre, o maior portal da música eletrônica. A CIDADE NO BRASIL O maior portal da música eletrônica no Acre, www.baladaacre.net DJ Bruno Original Acesse www.baladaacre.net Os melhores DJs do Brasil O menor do som automotivo Pra você, dança a liberdade Figueirão e Xavier trazem pra você O portal automotivo do Brasil Balada Acre.net DJ Bruno Original Programa Balada Acre A CIDADE NO BRASIL 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 Programa Balada Acre É isso aí moçada, é o programa Balada Acre Figueiroa Xavier traz pra você mais uma edição E essa é a hora mais esperada Figueiroa Xavier traz pra você mais uma edição Do segundo programa Balada Acre.net Programa de número 2 Mais uma vez Figueiroa Xavier traz pra você os melhores No melhor portal automotivo do Brasil Começamos mandando um alô aí pra o grande João Carlos Em Sena Madureira Ele diz assim Manda um abraço pra moçada em Sena Madureira Especial pra o João Carlos e o Robson Que adora ouvir o site Balada Acre Tem também o grande Raí Lima Em Sena Madureira Acre DJ passa um alô aí pra moçada que se reúne Toda noite pra tomar um tererê O Raí Lima O Ariel Luana O Caio Dieguinha E também pra o grande Marcelo Pinheiro O dono aí do Lava Jato MM Em Sena Madureira Acre Alô também pra o grande Maurício Estronda Ele diz assim DJ manda aí um alô pra mim Maurício Estronda em Sena Madureira Daí Maurício Alô também pra o grande Matheus Prito Ele diz assim DJ passa aí um alô pra mim E todos do primeiro ano C Da escola Dom Júlio Matioli Alô aí pra o Carlos Adriano Em Sena Madureira Acre É também o Igor Mendonça Ele diz assim DJ manda um alô pra mim O Igor Mendonça E também manda um abraço pra comitiva Pura Emoção Em Sena Madureira Acre Tem também o grande Lucas Preguense Ele diz assim DJ passa um alô pra mim Toda moçada aí Do segundo ano A Da escola Dom Júlio Matioli Tem também a equipe TNT Um abraço pra moçada esperta aí Da equipe TNT Um abraço aí pra o Carlos em Paraná Sempre curtindo o programa Balada Acre Valeu Carlos O alô aí pra grande Samira Que tá sempre ligadinho No portal automotivo Alô Samira Agora vamos pra Goianira Goiás O Kennedy Ligeirinho Tá mandando um abraço aí Pra os seus amigos O Jeisiel O Jefferson E também Todos em Goianira Goiás Sempre ligadinho aqui No portal automotivo O alô também Pra o grande Carlos na Bahia Tá sempre ligadinho no programa Ele diz assim Cara o programa tá filé demais Só novidades Show Show de bola Valeu Carlos Tem muito mais novidades pra você aí amigo Aguarde Agora vamos pra o Maranhão Na cidade de Barreirinha O Super Ítalo Reis DJ passa um alô aí pra galera Em Barreirinhas Maranhão E todos que curtem o programa Balada Acre Um abraço pra moçada esperta De Barreirinhas Maranhão aí Alô também pra grande Rafaela Ela diz assim Ficou show demais o programa O DJ tem uma voz muito linda Ô Rafaela Obrigado Deixa eu mandar um grande alôzão Pra o grande DJ Junio Moreira Que tá sempre ligadinho no programa Balada Acre Vamos agora Pro meu tocantins O grande Renato Silva Chargas Ele tá mandando um alô aí Dizendo assim E aí galera do site Balada Acre Tá muito bom o site Sucesso pra vocês É o meu grande amigo DJ Bruno Tá mandando muito bem E ele tá mandando um abraço aí Pra equipe Malibu Fast Car De Crixás Tocantins Um abraço aí Grande Renato O Wagner Em Goiânia Tá dizendo assim Top demais o programa Só novidades Eu tô aqui pra arriscar o CD Do site no meu carro A voz do DJ Lembra muito a do Hugo Manda alô aí Pra o Wagner Em Goiânia Alô Wagner Um abraço também Pra o DJ Hugo Castillo Grande parceiro E também Um dos melhores DJs Do Brasil Vamos agora pra Nova York Nova York O Bruno tá pedindo Alô pra todos No Maranhão Em Nova York Alô também pra todos Do Bravos Design Em Sena Madureira Acre Ele diz assim Parabéns pelo site E pelo novo programa Tá show de bola Um alô aí pra todos Do Bravos Design Alô aí pra o Raul Mary E tá dizendo assim Esse site tá show de bola Os download certinhos Sem erro É só mandar um alô aí Pra Jaime Pro Fagner Para o Ranieri E para o Jefferson E em Acre Tem o DJ Alexandro AC Ele tá mandando um alô Pra equipe Loco Music E ele fala que tá top O programa E queria mandar um abraço Pra todos em Acre Um alô aí pra o Ângelo Oliver Tá sempre ligadinho Aqui no Portal Automotivo E agora direto De Lisboa Portugal O Grande Val Ele diz assim DJ quero mandar um abração Pra minha esposa Elita E dizer que eu amo muito ela Olha o amor está no ar Um abraço aí Val De Lisboa Portugal Alô aí pra o Grande Rodrigo Sempre ligadinho no site O alô também Pra os nossos parceiros O BaladaG4.com.br Eletrofunk.com.br Evolução.com.br Logmucuiba.com.br E também Eu quero som.com.br O patrocínio aí da Hot Certa .com.br Hospedagem de qualidade É só aqui Serralheria do Jonaxon Em Sena Madureira Acre Tem também Águas Claras Do meu grande amigo Canidé Precisou É só ligar amigo Pelo telefone 6899792688 Em Sena Madureira Em Acre É isso aí moçada Finalizando mais um programa E lembrando moçada É só deixar o seu recado no mural Que no próximo programa Vou estar lendo aqui o seu alô Beleza? Um abraço E até o programa volume 3 Música Música O maior portal da música eletrônica No Acre www.baladaacre.net Música 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 Música